O chefe do Estado-Maior do Exército Polaco e o responsável pelas operações demitiram-se sem explicação e, a cinco dias das eleições legislativas neste país da União Europeia, vizinho da Ucrânia, trata-se da pior crise dos últimos anos para o Ministério da Defesa. Como explicava o chefe do Gabinete de Segurança Nacional, foram já aceites as demissões e o presidente já encontrou substitutos. De acordo com a imprensa local, os dois oficiais estavam em funções há cinco anos e tinham se oposto às tentativas de envolver o Exército na campanha eleitoral. A oposição exigiu a demissão do ministro da Defesa, que na primavera teve uma discussão com altas patentes do Exército por causa da queda de destroços de um míssil russo no noroeste do país.